Música Delegacia do primeiro distrito policial tarde desse sábado A Genaína está sendo conduzida porque se envolveu em uma confusão Lá na atriz dela De acordo com informações ela teria pego um facão Para tentar contra a vida de uma outra pessoa Lá na atriz dela É a informação que foi passada Eu não vou falar nada não Eu não vou falar nada não Queria furar a moça Queria furar a menina lá Tu viu? Tu viu? Ai desgraça vai Tomou uma cachaçinha foi? Não tomei não, tomei foi O que foi? Foi o satanás lá que veio da cachaça eu paro E essa confusão aí, vai acabar ou tu vai continuar aí? Vai acabar não, eu vou continuar Agora se ela quiser acabar ela acaba Agora eu vou continuar, eu vou continuar Contra ela, contra o pai dela Que é meu tio Mas por que toda essa confusão? Meu amigo não se preocupa Você não tem nada a se preocupar não Você não é polícia, não é delegado Eu sou repórter, eu pergunto Sim, eu sou repórter O que é que tu tem a ver? Tu vai resolver? Vai Vai matar ela, é? Vai curar ela ainda? Não, eu podia A cara de fome, solta Vai curar ela, é? Vai A Janaína tomou a água que o passarinho não bebe Ela entrou pra cá, zangada de mais braba Mais do que não sei o que E agora Janaína? Vai Vai Tá zangada por que rapaz? Vai Eu não vou dar Demonstrando assim tu tá errada né? Eu não vou Tá errada né? Tá errada de que que eu tô errada? Tá zangada por que? Sim, o que tu quer saber da minha vida eu te devo Tá errada por que tu? Vai tomar de fome lá Vai tomar de fome lá Tá zangada por que tu? Vai tomar de fome Ei Já sentiu o clima aí da Parede das Lamentações? Vai ter costume, não é moda Não deu mais essa aplicação pra vocês não Ah, então eu tô acostumado aqui na Parede das Lamentações Não pode falar nada pra vocês não Não pode falar nada Mas tu tá zangada aí ou vai? Vai Vai tá repetindo muita coisa pra mim aqui Tá chateado tu? Os parentes lá estão zangados contigo também E a minha cara aí preocupada que eu não vivo as custadas Eu não devo nada pra ele Eu não vendo droga Eu tenho certeza que eu não vendo O pai da mina lá disse que se tivesse te encontrado na hora que tu queria furar a mina lá Eu queria dizer O que se eu tivesse O que era que tinha? Eu tinha que tacar a faca nela e nela O que era que tinha? Não tinha nadinha Eu ia pra São Luís Eu passava um mês Dois, três, quatro, cinco Isso aí Isso aí era que ia pra debaixo do chão Que era que tinha Ele ia fazer Ele tinha de ter vergonha Ele tá seco Magro de ser corno Que ele é muito É um corno Os policiais estão aqui agora apresentando a mesa Vai ficar à disposição da autoridade policial Ela agora vai ter que esfriar a cabeça lá na cela Pra depois conversar com o delegado Não, 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 não